Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jaine Mais um vídeo pra vocês no canal E o vídeo de hoje será Respondendo as perguntas que vocês deixaram pra nós na comunidade Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Feito isso, então bora pro vídeo Bom, vamos lá Vai ter pergunta que muita gente fez igual Então, de vez a gente falar o nome de cada um Vai estar aparecendo o nome aí na tela pra vocês Por exemplo, essa primeira mesmo Quais as novelas que vocês gostam e assistem atualmente? Pode falar Bom, atualmente a única novela que a gente tá assistindo junto é A Viagem, a gente tá assistindo no Youtube Eu sempre gostei dessa novela, eu nunca assisti ela completa Mas é a novela que eu mais gosto Você tá assistindo mais também E eu separada, eu assisto Finistampa da Globo E assisto As Aventuras de Poliana no SBT Duda Free Fighting Vocês gostam de filme de terror? Bom, eu gosto bastante É o meu... Tirando comédia, comédia é o meu gênero preferido O de terror fica em segundo lugar Eu já detesto Eu prefiro outros tipos de filme Eu não gosto de nenhum pingo de terror A gente não tá grande o suficiente ainda pra ser amigo de algum Youtuber grande Ainda não Vamos lá Rodrigo Viana Eu queria saber se as gravações da novela que ia estrear na Globo Nos Tempos do Imperador Vai voltar em Agosto Junto com as gravações de Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe Não, as duas, quer dizer Nos Tempos do Imperador Não tem data prevista pra voltar as gravações Fique Sabendo Novelas É isso o nome? Sim Se pudesse, qual ator... Ele escreveu autor, mas eu acho que ele quis dizer ator Então se pudesse, qual ator vocês gostariam de conhecer? E qual canal de novelas do Youtube, fora o seu, é favorito? Bom, o ator que eu gostaria de conhecer, que eu gosto muito, é o Antônio Fagundes É... eu assisti muita novela com ele, então é o ator que eu mais gosto E canal sobre novela no Youtube eu não assisto Pra falar a verdade, nem o meu aqui eu assisto muito vídeo Então é um tema que eu não gosto muito de assistir no Youtube E eu... o ator... eu tenho vários atores que eu gosto É... tipo, Rodrigo Simas eu gosto É... Rodrigo Lombardi eu gosto Então tem vários que eu gostaria de conhecer E já... qual a outra pergunta? Qual o canal de novela que você assiste? Canal de novela, como eu já faço tanto sobre isso É muito difícil eu ficar... tipo... eu nem sei se eu sou inscrito em algum canal de novela E... a única canal que eu assisto que tem novela É o de As Aventuras de Poliana, que eu vejo aqui pelo Youtube Continuando Ei fofuchas O que vocês preferem? Pera aí O que vocês preferem? Novelas ou filmes? Qual vocês tem mais vontade de participar? Bom, entre novela e filme eu sou muito mais filme Eu não assisto muito novela Principalmente novela de hoje em dia E participar, sinceramente, eu não tenho vontade de participar de nenhum Nem de filme, nem de novela E eu... é... prefiro novela Eu... eu gosto de filme, mas eu prefiro mil vezes assistir novelas E... participar eu achava... antigamente eu achava muito legal começar na Malhação Eu achava interessante Hoje em dia eu não sei se eu participaria Luana Soares Vocês já trabalharam em outras coisas fora o Youtube? Bom, antes do Youtube eu já tive três empregos registrados e dois sem registro E eu já trabalhei vários, vários empregos assim... de bicos Mas não registrado, nunca tive com carteira assinada E foi mais relacionado a limpeza de casas dos outros assim... Ana Guta Moura Vocês têm vontade de fazer novelas? Achavam que iria crescer tanto no canal? Bom, são duas perguntas... A primeira a gente já respondeu, né? É, a primeira a gente já respondeu E a segunda... eu, sinceramente, eu não achava que ia crescer tanto E graças a Deus ainda tá crescendo Tá com 330 e poucas Então a nossa meta ainda não chegou Mas a gente não... pelo menos eu não imaginava que o canal ia crescer tanto assim É, quando o canal foi criado a gente tinha uma vontade de crescer Mas não imaginava que seria tanto Porque é muita gente, né? Apesar de não ser, tipo, um milhão de pessoas Mas 300... sei lá, 100 mil já acham muitas pessoas acompanhando o canal Então... não imaginava que seria tanto Pedro Antônio Silva Martins Pretendem ter filhos daqui a um tempo? Olha, é uma pergunta meio difícil de responder Porque a gente não sabe o futuro Eu, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, eu não pretendo ter filho É... eu não gosto de criança Mas sei lá, a gente não sabe o futuro A gente tem 7 anos de relacionamento Então... eu... eu, particularmente, não pretendo ter filho com a cabeça que eu tenho hoje Pode ser que daqui a um ano mude É... a gente... é... quando eu conheci ele eu tinha muita vontade de ter Mas depois que eu passando uns tempos Algumas coisas que eu via de... de... mães que estavam... que... grávidas Que tinha tendo os bebês, que... tinha problemas Eu comecei a ficar com um pouco de medo Mas não sei, né? Daqui a um tempo as coisas podem mudar muita coisa Daqui a um mês pode mudar Imagina daqui a alguns anos Mari Araújo Que tipo de casa vocês moram? Casa térrea, sobrado ou prédio? Bom, a nossa casa é sobrado A gente mora embaixo da casa Só que tem cômodos em cima Então é um sobrado no caso Alisson Justino Sou fã de vocês Muito obrigado Minha pergunta é Minha pergunta é Vocês se sentem realizados com o canal no YouTube? É lógico que eu particularmente me sinto bastante realizado Como a gente respondeu na pergunta anterior A gente nem imaginava que ia chegar a 100 mil Que dirá 330 mil inscritos e tá crescendo cada vez mais Então eu já me sinto realizado com o canal no YouTube E tá chegando muita gente nova Que tá gostando muito do conteúdo Sempre um comentário legal A gente fica muito feliz Muito animado pra fazer sempre mais Então a gente acaba ficando muito feliz com o canal hoje em dia Mariana Silva Qual dos dois é o mais romântico? Responde essa Quem será? Eu acho que é eu Só que eu tenho um problema Eu sou Só que eu gosto assim Mais de fazer surpresinhas Que ele não gosta Só que demonstrar Tipo De ficar falando Que o que se sente Eu acho que é ele Que é bem mais Eu sou mais fechada Mas assim Se for pra falar Canha mais romântica Acaba sendo eu mesmo É Em questão de Quem gosta por exemplo De ganhar presentinho Lembrancinha é ela Eu não gosto nem de tá E nem de ganhar essas coisas Cris Fernandes Como estamos nesse período de pandemia Como vocês fazem para ocupar o tempo de vocês Nas horas vagas Sem estar gravando vídeos para o canal E depois de tudo isso acabar E depois de tudo isso acabar O que pretendem fazer? Pra falar a verdade Minha rotina não Não mudou muito com essa pandemia É claro que com cuidados Tem que sair com máscara Tem que passar álcool em gel Essas coisas Só que a rotina não mudou Porque eu continuo trabalhando Eu tenho um trabalho fora do canal Então eu continuo trabalhando normal No mesmo horário Não mudou nada É Eu já A única coisa que Como eu fico mais em casa A única coisa que mudou Foi de não poder sair Para os outros lugares E Que a gente ia No final de semana e tal Agora como estava tudo parado Tudo fechado A gente acabou ficando em casa Tinha uma outra pergunta E a próxima E depois de tudo isso acabar O que pretendem fazer? A primeira coisa que eu quero fazer Quando acabar assim Tipo Não que nem hoje em dia que está Que estão abrindo Mas as pessoas estão indo Tudo amontoado Quando tiver realmente aberto As coisas Poder sair de verdade Eu quero muito para o cinema logo Porque faz muito Acho que tem mais de Mais de um ano A gente já estava um tempo sem ir E aí quando a gente resolveu Pensar em ir Começou tudo isso Isabela Mendes De onde vocês tiram As fontes de notícias Para fazer os vídeos? Aonde Como é só eu Que procuro as fontes Assim Eu pego tudo Em sites do Google Tipo Só que daí tem que ver Se não é fake Essas coisas Aí eu pego de lá Eric Mira Quando vai ter vídeos Sobre atores de séries E quando será Os novos vídeos? Bom Respondendo Começando pela segunda pergunta Novos vídeos tem todo dia Só não tem de domingo Mas tem de segunda a sábado Meio dia e meio Eu tenho vídeos no canal Todos os dias E quando terá vídeos Sobre atores de séries? A gente já fez um vídeo Sobre atores de séries Que parecem atores brasileiros Não foi isso? Só que a gente percebeu Que vocês parecem Que não gostam muito De negócios de séries A gente tentou colocar A gente pode fazer um outro Para testar novamente Mas parece que vocês preferem Mais De novelas Samuca Universo Como vocês editam seus vídeos? Ficam incríveis Quem edita os vídeos É meu irmão Então ele Quem sabe daqui uns tempos Para frente Ele possa fazer um vídeo Mostrando para vocês Como que é a edição dele Leon Valentim Vocês gostam de assistir Tramas Infanto Juvenil? Bom Eu não gosto nem um pouco Desse Desse tema Ah eu gosto Eu gosto tanto de Infanto Juvenil Infanto Criança Eu nem sei se é Como que é Infanto Criança? Não sei Mas de criança De adolescente Eu gosto Eu acho de filme Disso Imagina de novela Então eu assisto tudo Canal Desktop Vocês gostam de videogames Se sim Quais já tiveram E quais tem agora Bom Eu gosto muito de videogame Eu já tive O meu primeiro videogame Eu não sei se o editor Vai achar Para pôr a imagem Para vocês Mas o nome era Dainacon Dainavisa Era um videogame de fita Aí depois eu tive O Super Nintendo E o Mega Drive Aí eu pulei Para o Play 1 E o Play 2 E hoje em dia Eu tenho o Playstation 4 Ah eu não Alguns jogos Que ele joga Quer dizer Um jogo Que ele joga Que é o Esqueço o nome GTA É GTA ainda eu gosto Mas assim Nunca tive Na minha casa Assim quando era mais nova Nunca tive esses jogos Nem Nenhum jogo De videogame Nem nada Então não ligo Mari Araújo Qual a cor preferida De vocês Eu não lembro Se a gente já respondeu Isso nos outros vídeos Pô como não lembro Então vamos responder Minha cor preferida Eu acho que é rosa Eu gosto muito da cor rosa Principalmente aqueles Rosa pink lá Gosto de rosa Mas também gosto De preto e branco Por ser santista Eu gosto muito De preto e branco Mas minha preferida A mesma é rosa Para usar roupa Assim Tipo uma cor de roupa Eu prefiro A preta ou a branca Já para cores Que eu acho bonita Mas não é uma cor de roupa Que eu use É o azul bebê Leal locação Quais os casais de novelas Vocês nunca vão esquecer E de qual novelas Eles são Bom eu acho que tem Dois casais Que eu gostei bastante Das novelas Que eu assisti Que foi Do profeta Eu esqueci o nome Lador É o Tiago Fragoso Tiago Fragoso Com a Paola Oliveira Eu esqueci o nome E a outra foi Da novela Que a gente está assistindo Agora A Dinaco Otávio Jordão Cristiane Torlone E o Antônio Fagundes Os dois que eu mais gostei Uma é da novela Profeta E a outra É da viagem E os dois casais Que eu lembrei Assim Agora Pode ser que tenha outros Que é de duas Malhação que eu assisti Que foi o Fiuk Com a Cristiana No bar Que foi o Bernardo E a Cristiana A Cris Que eu gostei muito deles E assisti até depois No Youtube De novo Eles juntos E a Fatinha E o Bruno Também de uma malhação Acho que é de 2012 Jota Conte comigo Vocês dirijam Tem vontade De aprender a dirigir Bom eu dirijo Eu tenho carro Eu tirei carta Recentemente Só que eu já sabia Dirigir antes Então eu dirijo E eu tenho vontade Mas ainda não tenho carta Estou aprendendo Mais ou menos Algumas coisas Tenho um pouco De noção Mas não sei dirigir Não sei assim Sair na rua E andar Antônio Filho Vocês gostam Da Anitta Olha Sinceramente É difícil falar Gostar ou não gostar Eu não sigo a Anitta Não sei Eu não gosto Das músicas dela Eu não gosto Então é difícil Falar se eu gosto Ou não da pessoa Porque eu não sigo ela É não acompanho Eu sigo ela no Instagram Gosto dela Algumas atitudes Não concordo Mas eu gosto dela Bom galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado E se vocês tem Algumas outras perguntas Que não está nesse vídeo Nem nos outros vídeos Comenta aí Que a gente pode estar Respondendo vocês Nos próximos vídeos Então é isso Até a próxima Valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.